Presidenta Dilma Rousseff assina contrato de construção de mais duas plataformas de petróleo no polo naval de Rio Grande. Moradores da capital reclamam de impacto de obras da construção civil em prédios históricos do centro. Em passe na discussão sobre a atuação da Brigada Militar na segurança de partidas de futebol. Na semana farroupilha, historiadores analisam a origem do tradicionalismo gaúcho. Esse é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A presidenta Dilma Rousseff assinou hoje no Palácio Piratini o contrato para a construção das plataformas P75 e P77 no polo naval de Rio Grande. A obra deve movimentar 6 bilhões de dólares na região. O evento aconteceu em Porto Alegre devido ao mau tempo que impediu o seu deslocamento para o sul do estado. A cerimônia também marcou a finalização da plataforma P55. A cerimônia contou com a presença da presidenta da Petrobras, Maria das Graças Foster, do governador do estado e ministros. Dilma Rousseff assinou o contrato para a construção de módulos e integração da P75 com o consórcio RIG e P77, que será realizado pela equipe. A assinatura do contrato para essas duas plataformas vai gerar 3 mil empregos diretos, mais um investimento para a zona sul do estado. Pois agora a metade sul está integrada no ritmo do desenvolvimento do Rio Grande e do país, por conexão. Graças ao conjunto de políticas que o governo federal desenvolveu e que nós compartilhamos de maneira integral, induzimos com as nossas forças a nossa capacidade reguladora e a nossa capacidade de intervenção política. Em 18 meses serão 18 mil trabalhadores empregados na indústria naval do Rio Grande do Sul, que movimentará 6 milhões de reais nos próximos anos. É importante que se diga para a gente superar esse complexo de, como o Nelson Rodrigues dizia, esse complexo de vira-lata que transforma o Brasil sempre numa situação a menor do que de fato ele tem. Então eu acho que aqui é um momento especial. Nós estamos lançando a maior plataforma semisubmersível que existe no Brasil. Produzir 180 mil barris de petróleo por dia não é trivial. Dirigentes do Grêmio e do Internacional debateram junto com a cúpula da Secretaria da Segurança Pública do Estado a presença da Brigada Militar nos estádios de futebol. Foram três horas de reunião, mas por enquanto nada ficou acertado. Em todo o ano passado, a Brigada Militar gastou cerca de 8 milhões de reais com a segurança durante os jogos no Rio Grande do Sul. Para uma partida com 30 mil pessoas, são necessários 450 policiais. Por isso, o governo do Estado deve encaminhar ao Legislativo um projeto de lei para os clubes disponibilizarem segurança na área interna dos estádios ou ressarcirem o Estado. O que os clubes percebam, sejam, digamos, uma comunhão junto com a sociedade, com os torcedores, de que se precisa de segurança e que ela seja pública, é importante saber que isso tem um ônus. E esse ônus não é brigada, isso é muito importante, não é segurança pública, não é governo. Quem arca com esse ônus, por exemplo, como eu disse antes, quando se coloca 100 pessoas no estádio, são 200 mil pessoas do resto da cidade, por exemplo, que estão sem policiamento, que devem estar no estádio. Os representantes dos dois maiores clubes de futebol gaúchos, Internacional e Grêmio, são contra. Nós não podemos alicerçar aquilo que é um dever constitucional do Estado. A Brigada Militar tem que dar o policiamento no estádio. E o Internacional não pode pagar, nem o Grêmio, nem uma instituição futebolística pode pagar, porque nós estaríamos intervindo na relação entre Estado e particular. Porque no momento que eu pago, eu tenho a subordinação. Quem paga, manda. E a Brigada Militar não pode ser mandada pela iniciativa privada, né? Alega-se que esse efetivo da Brigada Militar, ele faz falta em outros locais da cidade durante os jogos. Agora, engraçado, é o seguinte, se os clubes pagarem, aí pode. Aí não vai faltar em outros locais da cidade? A Federação Gaúcha de Futebol também se posicionou contra o ressarcimento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, novas reuniões devem acontecer para debater o assunto. Nós temos noção, temos ciência, né? Que não se muda uma cultura de décadas, né? De um dia para o outro. Agora, nós estamos firmes e dispostos e resolutos nesse tema e vamos buscar a solução para esse ressarcimento necessário. Que eu repito, não é para a Brigada, não é para a Secretaria de Segurança, não é para o governo. É para toda a população que fica sem homens na Brigada Militar quando corram os jogos. O debate foi realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, e pela Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa. É evidente que no entorno dos estádios, onde é uma área pública, a Brigada Militar sempre será responsável. Internamente no estádio, é uma área privada e só entra quem paga, né? Essa área é uma área privada. Então, eu acho que essa diferença no Código, no Estatuto do Torcedor, ela está clara. É importante que o resultado disso seja um resultado que dê conta das necessidades de toda a população do Rio Grande do Sul. Representantes de seis centrais sindicais entregaram hoje ao Palácio Piratini solicitação de reajuste de 16,8% no salário mínimo regional a partir de 1º de janeiro do próximo ano. O índice foi calculado com base na média projetada para o crescimento da economia do Brasil e do Rio Grande do Sul, mais a reposição da inflação do INPC, estimada entre janeiro a dezembro de 2013, somado à recuperação das perdas desde 2001, quando foi instituído o piso. Os trabalhadores pedem também a inclusão de novas categorias e a garantia de pagamento do mínimo regional aos servidores públicos do Estado. Melhorar o visual do centro. É o que propõe o projeto de lei do Executivo, que incentiva a conclusão de prédios inacabados na área central de Porto Alegre e que está em discussão na Câmara de Vereadores. A proposta já ganhou um substitutivo e gera polêmica com os moradores da região. O Museu Júlio de Castilhos, na rua Duque de Caxias, fica entre terrenos que podem virar locais comerciais de grande fluxo de gente e de veículos, o que desagrada moradores do centro histórico da capital. As áreas estão indicadas em um projeto de lei do Executivo Municipal como imóveis inacabados e que devem ser concluídos. Se construir um prédio de 13 andares pequenos, ele vai trazer umidade e as obras que existem no museu são irreparáveis o valor. Então o que nós queremos é a preservação dessas obras e a preservação das moradias para nós. Para que a gente tenha uma vida como nós temos até hoje, que seja uma vida boa. Então nós não queremos o entorno dessa obra que vem nos causar problema. Moradores do Centro Histórico de Porto Alegre vieram aqui no plenário da Câmara Municipal para esclarecer aos vereadores por que são contra o projeto de lei do Executivo que estimula a conclusão de obras inacabadas no bairro, especialmente em relação às áreas que ladeiam o Museu Júlio de Castilhos. A lei atual cria muito mais proteções que o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público. Então nós queremos que cumpra-se a lei atual e que não se crie casuísmos para trazer um projeto que foi aprovado por uma lei do passado sem nenhuma segurança para ser implementado agora depois que a lei que nos protege está aprovada. O texto substitutivo do PSD propõe alterações no projeto de lei do Executivo. É fazer com que este projeto, esta ideia de incentivo para que haja conclusões das obras inacabadas, se estenda para toda a cidade. Nós estamos trazendo penalidade para quem não atender esse chamamento para conclusões das obras, porque o incentivo do qual o governo fala é garantir o índice construtivo da época, desde que as obras, desde que esses projetos tenham sido iniciados, no mínimo a fundação. Um deles é o centro da discussão, é esse terreno que tem ali na Borges, na Duque de Caxias. O que acontece? A verdade é que o terreno não está sequer iniciada a obra. Então que conclusão de obra nós vamos ter num prédio inacabado que sequer o alicerce existe? Portanto a discussão vai ser interessante, vai haver, além de uma tribuna popular, vai haver também uma audiência pública. Assista depois do intervalo. Primeira República para Moradores de Rua do Brasil começa a receber ocupantes. O vereador Cássio Trojildo reassumiu a vaga na Câmara Municipal de Porto Alegre. Ele retornou ao Parlamento da Capital por liminar do Tribunal Superior Eleitoral. O ofício com a decisão liminar foi entregue ao presidente da Casa, documento que suspendeu os efeitos da cassação do vereador eleito pelo PTB. Retornamos hoje com todas as prerrogativas devolvidas, aquelas prerrogativas que foram conquistadas lá em outubro do ano passado, quando da eleição, quando 9.541 eleitores nos deram a possibilidade de estar aqui representando a cidade de Porto Alegre na Câmara Municipal. Trojildo havia sido cassado em agosto pela Justiça, após o Ministério Público ajuizar a ação, alegando que o vereador usou a estrutura da Secretaria de Obras na capital, que comandou até março de 2012, para angariar votos. Essa discussão toda está sendo feita no âmbito judicial, nos tribunais superiores, e nos cabe apenas homologar as decisões desses tribunais. É isso que nós temos feito. Foi inaugurado oficialmente hoje o novo prédio do Foro Central de Porto Alegre. O local já recebia processos e público desde o dia 2 deste mês, quando começaram a funcionar a primeira e a décima terceira varas cíveis. O lugar vai abrigar as varas cíveis de família, fazenda pública, falência e concordata, além de precatórios, acidentes de trabalho e registros públicos. A projeção é que o foro cível tem a capacidade para comportar os processos dos próximos 30 anos. O custo da obra foi estimado em aproximadamente 100 milhões de reais. O prédio ficou com 23 andares em 75 mil metros quadrados. A Vigilância em Saúde de Porto Alegre não autorizou hoje a reabertura do restaurante universitário do campus do Vale da Urgues. Em vistoria realizada nesta tarde, os fiscais constataram quais os problemas de higiene verificados no RU no começo do mês, que ainda não foram solucionados. Eles vão retornar ao local para fazer nova inspeção. As pessoas que têm como rotina diária retornar para casa depois do trabalho muitas vezes não refletem sobre a importância de ter um lar para viver e dormir. Mas quem morou ou mora na rua sabe que a realidade é bem diferente. Entre os novos moradores da República, junto, está Marco Antônio. Ele vivia pelas ruas da capital há sete anos. Um acréscimo para as pessoas que estão em situação de rua. Na rua é horrível, porque tu é tratado com indiferença. Tu não é ninguém, tu é invisível. Então aqui vai ser bom, porque aqui tu pode te organizar, pode estudar, pode ter outras coisas aqui, pode comprar e deixar aqui. Na rua tu não pode nada disso. No local podem morar pessoas do sexo masculino e feminino entre 18 e 59 anos. Ao entrar na casa, o morador assina um termo de compromisso e segue regras como não beber e nem usar drogas, manter a higiene e pagar uma taxa de 40 reais para ser aplicada no próprio espaço. Essa é uma oportunidade que muitos estão esperando. Então as pessoas que vêm para aqui já estão com essa vontade dentro delas. Eles podem ficar aqui por um ano, prorrogado por mais um ano. Depois disso, o que você imagina para eles? Cada um que vem aqui já vai estar se autogerindo na sua vida. Então o sonho é que ele consiga a sua casinha em algum programa de governo ou que ele possa, nesses dois anos, economizar, buscar a sua vida. O projeto acontece através de parceria entre Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul e Fundação de Assistência Social e Cidadania. Os moradores contam ainda com um corpo técnico composto por psicólogo, assistente social e profissionais de educação social com atendimento durante 24 horas. Seguindo a realidade de cada um, os interesses, as capacidades, a gente vai tentar ajudá-los a acompanhar e orientar para buscar cursos, qualificações, até trabalho dentro do interesse deles. Alguns já trabalham até, para que eles possam se sentir cada vez mais seguros e mais fortalecidos para poder ser inseridos na sociedade. As fortes chuvas que atingem o sul do estado desde a sexta-feira causaram transtornos nas cidades da fronteira com o Uruguai. Devido aos altos volumes de precipitação, as ruas ficaram alagadas no Chuí. Em Jaguarão, cerca de 50 pessoas tiveram que deixar suas casas devido à cheia do Rio Jaguarão. Duas famílias estão desabrigadas e 23 desalojadas. O acumulado de precipitação foi de 315 milímetros. Com isso, o nível do rio chegou a 4,93 metros acima do normal. De acordo com a Defesa Civil do município, a situação agora é estável, pois o rio já começou a baixar. E agora vamos à previsão do tempo, para saber como vai ser a terça-feira. Boa noite, Daiane. Bom, amanhã ainda podem ocorrer chuvas isoladas na faixa leste do estado e também no extremo sul. E há risco de ventos fortes nessa área em decorrência da formação de um ciclone extra-tropical no litoral do Uruguai. No decorrer do dia, uma massa de ar polar ingressa no território gaúcho e diminui as temperaturas. As mínimas devem ser registradas à noite. Chance de garoa na região metropolitana, em alguns momentos da terça-feira. A máxima não passa dos 16 graus em Porto Alegre. O dia fica assim também no litoral norte. Faz 12 graus no amanhecer em Tramandaí. Em Erechim, no norte do estado, variação de nebulosidade. Mínima de 7 graus. Céu nublado na região da Campanha. Os termômetros marcam 14 graus em Bagé. Na fronteira oeste, o sol aparece entre nuvens. Máxima de 16 em São Borja. Veja a seguir. Na Semana Farropilha, historiadores analisam a origem do gautismo. O Rio Grande do Sul vai ganhar o primeiro telejornal estadual do Brasil, produzido por emissoras comunitárias. O programa vai ao ar pela Poa TV, canal 6 da TV a cabo, diariamente às 10 da noite, a partir do próximo dia 23. A rede gaúcha de televisão existe há apenas dois meses. Foi criada para veicular o primeiro telejornal estadual no país com um diferencial. Um programa jornalístico diário, produzido por um grupo de 16 emissoras comunitárias. A nossa ideia é mostrar o dia a dia dessas cidades através de um telejornal que una todas essas comunidades. Então, a partir do dia 23, segunda-feira, agora de setembro, nós estaremos lançando o jornal RS em várias regiões do Rio Grande do Sul, justamente com essa abordagem, de mostrar o dia a dia das comunidades, aproveitando já a existência dos canais comunitários para formar uma rede. É um bom desafio, mas à altura das nossas possibilidades de realizá-lo. Evidentemente que ele só acontecerá com a contribuição, com a dedicação, com o esforço de cada uma das TVs envolvidas, que são no total de 16. É uma iniciativa inovadora em nosso estado, desse ponto de vista, inovadora também no nosso país. Na semana em que o Rio Grande do Sul comemora sua maior data cívica, a reportagem da TVE foi conversar com historiadores para saber de onde vem o orgulho gaúcho. Setembro, semana farroupilha, acampamento e seus piquetes no centro de Porto Alegre. É quando muita gente troca calçadinhos pela vestimenta típica, segura a cuia deste marrão com orgulho e não descuida do churrasco feito no chão. Coisa de gaúcho. Mas afinal, quem nasce no Rio Grande do Sul é chamado de gaúcho por quê? É porque a gente nasceu aqui, Otto, né? A gente nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos alguma influência no povo uruguaio, então por isso somos chamados de gaúchos. Estou bem no meio do acampamento e conheço, sou gaúcho, mas não conheço nem a metade das tradições. O historiador Moacir Flores diz que a ideia do gaúcho heróico é um mito, difundido em textos literários e absorvido pelo tradicionalismo. Infelizmente, misturaram o gauchismo, que é um mito de identidade do Rio Grande do Sul, não é essa a identidade, mas é um mito, misturaram com uma guerra civil que também se transformou num mito, numa memória. Então, festejar o quê? Porto Alegre não pode ter acampamento farroupilha, tanto é que ela tem como divisa leal e valorosa, porque ela resistiu, foi anti-farroupilha. Já para o historiador Paulo Gonçalves, o acampamento farroupilha pode, sim, ser considerado um mosaico cultural dos povos que formaram o Rio Grande do Sul. Quando chega setembro, todas as entidades se concentram no Parque da Harmonia e dentro dessa grande organização que é feita aqui, nós mostramos tanto para o povo gaúcho, o povo brasileiro e também para o estrangeiro, quais são os nossos hábitos culturais, os nossos aspectos da nossa cultura. Dentro desse trabalho que é feito, nós vamos linkar vários aspectos da cultura dos povos formadores do Rio Grande do Sul, seja o negro, o índio, o alemão, o italiano. Apesar da diferença entre o gaúcho histórico e o gaúcho idealizado aqui no acampamento, o fato é que eles têm algo em comum, a imagem do ser testemido, que não foge à luta, que enfrenta batalhas. Ele é corajoso e não tem medo de nada, para ele tudo é fácil. Na guerra mesmo, né, dos farrapos, o gaúcho ficou com essa fama de ser forte, bravo, guerreiro. E nós encerramos hoje com as imagens que marcaram neste final de semana a abertura dos festejos farroupilhas no estado com o acendimento da chama crioula. O Jornal da TVE fica por aqui. Mais informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta.